Pessoas que tiveram pais ou mães narcisistas possuem um risco maior de se envolver com parceiros que também sejam narcisistas? Eu vou comentar esse aspecto aqui, mas lembrando que o meu comentário não vai incluir a teoria psicanalítica. Eu até deixo o espaço aberto aqui para colegas psicólogos que trabalham com abordagem psicanalítica. Quem quiser explicar um pouco da questão que o Freud falava, de que inconscientemente nós buscamos reviver aquela forma de amor que lembra o comportamento paterno ou materno, enfim. Quem quiser explicar mais ou menos como isso acontece, fica à vontade aqui. O meu comentário não abrange isso, até porque eu não entendo os detalhes dessa teoria, apesar de ter estudado brevemente durante a faculdade. Então, falando apenas do impacto que isso tem no desenvolvimento da pessoa, no impacto da formação da personalidade que acontece quando você tem pai ou mãe narcisista. E como que isso reflete depois na escolha de relacionamentos, vamos pensar então sobre duas perspectivas complementares. A primeira delas, necessidades emocionais que o seu genitor, que a sua genitora, não irão conseguir atender caso eles tenham um comportamento narcisista ou até mesmo o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista. Se o seu genitor, a sua genitora, o cuidador, a pessoa que exerce a função de cuidado, se eles tiverem um comportamento narcisista, portanto com menos empatia, portanto visando te controlar, visando obter algum grau de vantagem, visando cercear um pouco da sua liberdade de forma disfuncional, de forma exacerbada, a necessidade emocional de vínculo seguro, ela não será atendida de forma saudável nesses casos. Então, você até pode sentir que o seu pai e a sua mãe te protegem, mas isso na hipótese de que eles sejam pessoas narcisistas e tenham comportamentos assim com você. Essa proteção, ela não é saudável, ela é uma proteção que, por exemplo, pode privar, no mínimo, o desenvolvimento apropriado da sua autonomia e da sua independência, ou ainda pode acontecer de você nem sentir que recebe amor de forma suficiente, porque apesar de eles estarem presentes na sua vida, você pode interpretar isso quando criança como não como uma forma de proteção, como uma forma de amor ou uma forma de cuidado, mas você pode interpretar aquilo como um controle, como alguém que não respeita a sua identidade, como alguém que invalida a formação da sua identidade. Então, essa é uma das consequências que pode acarretar. Como que isso se relacionaria, como que isso poderia influenciar, então, na escolha futura de um relacionamento com uma pessoa narcisista? Bom, se você não teve bem atendido a necessidade emocional de vínculo seguro e, portanto, não desenvolveu também a sua autonomia e a sua independência de forma apropriada para a sua idade, você pode crescer com uma crença central de desvalor muito grande. Ao ter uma crença de desvalor, você pode achar que merece pouco ou que qualquer recebimento de atenção e tudo está dentro daquilo que você merece. E caso uma pessoa narcisista se aproxime de você, caso você se atraia por ela, caso você tenha um relacionamento com essa pessoa, você vai ter pouca autoconfiança, você vai ter um sentimento de dependência por essa pessoa e você dificilmente vai perceber que o certo seria você receber uma atenção de mais qualidade do que aquela que está recebendo. Você talvez demore um pouco a perceber que aquilo não faz sentido para você e que você pode e deve colocar limites na pessoa, que você pode e deve terminar com ela e buscar uma relação que faça mais sentido, buscar uma relação que você tenha mais prazer, mais sentimento de pertencimento. Você ter crescido em um ambiente com pai ou mãe narcisista pode, portanto, influenciar o seu relacionamento dessa forma. A segunda possibilidade, então, é você crescer com tanto estímulo para você se proteger das manipulações do seu pai e da sua mãe, que quando você está diante de um sujeito que tem um comportamento similar, um comportamento também que invalida a sua identidade, que invalida a sua personalidade, um comportamento de manipulação, um comportamento sem empatia, portanto, o fato daquele comportamento ser similar para você, ele pode gerar um sentimento de conforto cognitivo. Esse conforto cognitivo, ele... Quando nós sentimos o conforto cognitivo diante de alguma coisa, diante de uma pessoa, diante de uma hipótese, diante de uma informação, diante de uma teoria, nós temos uma inclinação, é quase uma intuição mesmo, é uma coisa inconsciente. Sentindo conforto cognitivo, nós temos a tendência a aceitar aquilo melhor. Sentindo conforto cognitivo, aquilo parece ser verdadeiro, aquilo parece estar certo, aquilo parece ser coerente. Portanto, diante de uma pessoa que tem um comportamento que é familiar para você, o seu cérebro de forma automatizada, assim, quase de forma inconsciente, mas não o inconsciente psicanalítico, aqui inconsciente apenas de não ser mediado pelo filtro racional, então o seu cérebro, ele acaba presumindo que, por ser semelhante para você, por ser familiar, por ser algo que você já conhece, o seu cérebro te induz a pensar que aquilo te fará bem, quando, na verdade, aquilo é familiar justamente pelo motivo oposto. Aquilo é familiar porque aquele é o padrão que você já conhece, mas já conhece porque aquele padrão te machucava. Então você fica propenso também a se envolver com pessoas assim, que geram o sentimento de bem-estar, geram o sentimento de familiaridade, de confiabilidade, mas por um motivo deturpado. E, por fim, uma outra possibilidade, é que crescendo num lar com genitores e cuidadores com comportamento narcisista, você provavelmente terá baixa autoestima, você provavelmente terá dificuldade para se sentir merecedor, para se sentir seguro sozinho, para se sentir independente das pessoas, e tendo uma autoestima baixa, o comportamento inicial da pessoa narcisista, para te atrair, para te seduzir, aquele comportamento que, no senso comum, o pessoal chama de love bombing, mas ele é um comportamento muito atraente. E para uma pessoa com autoestima baixa, para uma pessoa que se sente vulnerável por estar, de repente, sozinha ou qualquer coisa, esse comportamento de love bombing, ele é muito interessante. Ele produz emoções que você não sentia no seu lar de crescimento e que você não sente sozinho. Esse love bombing, assim, essa manipulação, produz emoções que te fazem se sentir especial, de uma forma que, de repente, ao longo do seu desenvolvimento, você não sentia em situação nenhuma. Então, infelizmente, pessoas com autoestima baixa, pessoas com sintomas de depressão, pessoas, portanto, filhos de pais ou mães narcisistas, podem acabar tendo um risco maior de se envolverem também com parceiros que tenham ou transtorno de personalidade narcisista ou, minimamente, algum comportamento que lembre esse padrão. Então, como eu falei, essas são apenas algumas influências que não levam em consideração aquela hipótese da psicanálise. Eu gostaria, inclusive, de convidar colegas psicólogos que trabalhem com a psicanálise e que entendam melhor a teoria de Freud ou mesmo do Lacan, enfim, queiram complementar aqui, fique à vontade, deixem aqui nos comentários. Essa teoria, ela apresenta apenas superficialmente o impacto de necessidades emocionais não terem sido atendidas porque você cresceu num ambiente com pessoas narcisistas e como que isso implica a formação da sua personalidade e, posteriormente, na escolha de parceiros que, de alguma forma, supram necessidades que você não teve atendido no passado ou reforcem crenças que os pais narcisistas criaram em você. Queria saber também o que vocês acharam desse vídeo, se vocês têm interesse em entender melhor essa dinâmica, se ficaram com alguma dúvida, enfim, por favor, fiquem à vontade, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.